É difícil definir, a gente sabia desde o começo que ia ser um jogo difícil aqui E a gente entrou muito ligado nisso Só que a arbitragem dessa de hoje, com todo o respeito, não pode O primeiro lance aqui com o Kayser, o Mariano deu um tapa na cara dele Aí não é falta, aí não é pra cartão, aí é deixa disso Aí nas fotos seguintes, ele começa a distribuir o amarelo pro nosso time Que critério é esse? A gente não entende A gente veio pra ser, pra jogar, pra ser igual, de ser justo Agora essa arbitragem de hoje não pode, gente, não pode Dependendo do placar do jogo, a gente assume a nossa responsabilidade A gente não pode tomar essa quantidade de gols de hoje A gente tem o segundo jogo, vamos buscar dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor E vamos pra cima, a gente sabe que é difícil Mas o Atlético é muito grande e vai buscar esse título